Notícia de última hora, vou até tirar o sorriso da cara porque é sério. Agora, uma notícia de última hora chegou aqui pra gente. Segundo Page Six, uma das colunas de celebridades mais famosas dos Estados Unidos, Madonna foi internada às pressas no último sábado. A informação só foi revelada hoje. Ela foi encontrada desmaiada em casa, pra preocupação de todos os seus amigos. Segundo seu empresário, o Guy Oziri, ela foi encontrada desacordada porque ela tava sofrendo com a infecção bacteriana. Ela foi levada pra UTI de um hospital lá nos Estados Unidos. Tá se recuperando, mas o fato é que Madonna estava prestes a iniciar uma turnê internacional e teve que desmarcar agora uma série de shows. Agora todo mundo vai focar na saúde dela e esperar ela ficar bem o suficiente pra anunciar novas datas.